Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Marda, gente, porque eu me vesti de rapper, gente. E, para entrar no personagem, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu realmente sou rapper, ó. Melhor você ficar ligado, senão vai ser lacrador! É, é isso aí, gente. Nossa! Ao decorrer do vídeo, eu irei mandar vários raps, tá? Porque aqui, a gente não trabalha com fake news, tá bom? Então, é isso, guys. Vamos lá. Eu sou inocente... Eita, a ruivinha ali é Marder, gente, meu Deus do céu. E ela tá lá no meio. Gente, eu só sei que eu tô arrasando com aqui os meus itens de ouro, tá bom? Esse colar aqui... Gente, esse colar é limited, mano. Eu paguei 80 Robux nele. Ó pra isso, gente. Antes de continuarmos jogando, eu gostaria de falar do Bloxbone, a melhor loja virtual de MM2. Lá você encontra tudo que é tipo de Godly, Ancient, Facts, lendárias... Tudo, gente. E claro, tudo com 10% de desconto com o cupom Tisse. Hum, 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 hum. Só não tem a Sbox, né? Lá você pode encontrar itens de outros jogos também. No Bloxbone você pode pagar com Pix e receber seus itens na hora. Eu faço todas as minhas compras lá. Eles sempre entregam no prazo prometido. Crie sua conta no site para acompanhar seus pedidos a qualquer hora. Depois é só escolher os itens que você quer. Não se esqueça de usar o cupom Tisse para garantir 10% de desconto em todas as suas compras. E se tiver alguma dúvida, o Bloxbone oferece suporte por chat. Aproveite e boas compras no Bloxbone. E esse rádio aqui é o set, gente. Tô arrasando aqui com os meus itens de ouro. Porque na minha cabeça, os rappers são muito ricos. E de fato, né, gente? Porque eles usam cada acessório de cada... Ah, gente, vocês sabem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu não quero morrer. Ai, meu Deus. Calma, eu tenho que fazer o... Ai, não consegui fazer o... Não consegui fazer de novo o parkour. Eu não tô conseguindo. Ah, não sei. Só sei que a menina morreu aqui. Quem foi que arrasou? Eita, essa menina aqui. Eu nem vi essa menina. Arrasou, menina. Tá, vou mandar uma rima aqui. Tisse na área. Aqui na praia. Tá, gente. Vamos lá que eu sou inocente. E na minha rima, não fez sentido. Porque eu nem tava na praia. Mas tudo bem, vocês relevem, tá? Porque ali eu tava na graminha, tá? Que tava quase na praia. Então, automaticamente, eu já tava na praia. Fez sentido, sim, a minha rima, tá? Eu me esforcei. O que importa é isso. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou boa em fazer rima. Quer dizer, não, gente. Eu sou rapper profissional. Eu nem sei como eu morri. Também não quero saber, gente. Porque senão eu vou ficar triste, tá? Porque o Niquilis, pra mim, é um ser superior. E ele nunca erra. Vamos lá, gente. Eita, menina ali. Ai, licença, menina. Que eu tô com medo de você. Não me mata, não, viu? Gente, ó. Coloque aí nos comentários o que você achou da minha skin, tá bom? Eu me esforcei, tá, gente? Eu tentei fazer uma skin bonita. Não sei se deu certo. Mas eu preciso da validação de vocês. Porque se vocês gostaram, significa que tá legal. Nossa, a menina deu reset. Eu ia pegar a gun. Tá bom. Olha, o menino ali, ele tá... Ai! Nossa, gente. Por que eu morro assim de hitbox? Que raiva. Eu vou chorar. O que será que eu serei inocente, galerinha? 10% de chance de ser murder. Já, já eu serei murder. E eu irei arrasar o povo, sim. Porque o povo tem que ficar ligado pra não ser lacrado. Então é impossível, gente. Eu aprendi a rimar. Enfim, olha, tem esse povo aqui. E eu tô com medo. Ai, meu Deus. Lebzão e Zay. Olha a menina dando o Lebzão e Zay, gente. Esses inscritos manjam muito. Eita, eita, eita. Nossa, a menina do nada pulando ali, horrores. Que susto. O merda é um susto, gente. Caraca, quem que é murder? Ninguém tá matando ninguém. Tá todo mundo me seguindo. Duas pessoas. Mas, na minha cabeça, são muitas pessoas. E vai que uma delas é murder. Pois é, gente. Ai, deixa eu pegar essas bolinhas aqui, gente. E, gente, eu desculpa... Nossa, mas eu morri assim de graça. Eu nem vi. Ai, meu Deus. O menino aqui na minha frente. Menino não me mata, não. Olha o menino dando o Lebzão e Zay. Bora dar o Lebzão e Zay aqui, menina. Lebzão e Zay. Nossa, foi sincronizado. Que fofa, mano. Ai, meu Deus. Essa menina ali, será que ela é murder? O que ela foi em direção à Tissi Fake ali? Será que ela é murder? Dei, queria focar a Tissi. Porque ela tem preconceito com as Tissis. Meu Deus do céu, gente. Nossa, mas eu sou muito doida, né? Eu faço umas teorias assim, que só faz sentido na minha cabeça. Mas, quando eu falo assim, parece... Ai, gente. Nossa. Não, gente. Eu falei. Tudo que eu falo pode ser uma verdade. E, realmente, era verdade, gente. Ela realmente tem um preconceito com as Tissis. E é isso, gente. Tissifobia. Acabei de criar um nome aqui pra... Ai, meu Deus. Ai, pegou a gão. Pegou a gão. Vai, arrasa, arrasa, arrasa. Ai, menino. Arrasa, menino. Ai, gente. Eu jurei que ele ia arrasar. Arrasou! Boa, menino. Debzão. Esse é. Gente, ele só ganhou porque ele é inscrito. Deixa eu fazer uma rima com isso. É... Se você é inscrito... Vai jogar bonito! Gente, tô aqui com 11% de chance de ser murder. Eu queria brincar nesse mapa aqui, mas tudo bem. Eu queria brincar aqui. Bora, gente. Ó, vai, menina. Vai, menina. Antes que o murder venha. O murder tá longe daqui. Eu espero. Nossa, deixa eu fechar aqui a porta, inclusive, pro murder não entrar. Aí, imagina eu fechei com o murder aqui dentro. Nossa, eu ia ficar muito triste. Mas tudo bem. Ah, não. Deu logo o clone, gente. Eu queria brincar mais nessa máquina. Poxa, menina. Ai, meu Deus. O que que é isso? Gun. Ai, vai me dar a gun, menina? É a Nia. Ai, me deu a gun. Obrigada, Nia. Uma querida, gente. Ela sempre me dá a gun aqui. Mas, às vezes, eu não consigo matar. Mentira. Só foi em uma partida aí aleatória, que eu não sei qual que foi, gente. Ó. Eita, errei. Errei muito feio o tiro. Ai, meu Deus. Vem cá, menina. Ai, errei o tiro de novo. Ai! Ah, não, gente. E agora? Agora eu... Nossa, gente. Foi feio essa daqui. Viu? Estou no meu mapa favorito. Gente, vamos esse mapa. Cara, eu simplesmente sou apaixonada nele. Porque a gente tem como nadar. Eu não vou nadar ali. Porque ali tem muita gente. Muita gente que nada lá e que mata um monte de gente. Por isso que eu irei nadar aqui. Junto com essa pessoa aqui. Com essa baconzinha. Olha aqui. Ih, gente. Eu descobri um... Como que é? O nome de... Esconderijo secreto. Esconderijo secreto? Nossa. Pulparem, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus. A menina ali loirinha é... É xerife. Xerife não. Murder. Nossa, mas eu confundo as palavras, né, gente? Eu falo uma coisa pensando em outra. Ai, meu Deus do céu. Não me mata não, viu, menina? Gente, eu sinto que essa menina já foi murder. Nossa, gente. Mas todo mundo tá com sorte. Aí, ó. Nossa, que lacre. Que lacre, viu? Coitada dessa menina. Olha aqui a carinha dela. Ainda ficou careca. Nossa. Nossa, eu rimei. Eu rimei sem querer. Olha a carinha dela. E ficou careca. Alguma coisa assim que eu falei, não foi? Rimei, gente. Tá vendo? Gente, não tô sendo nada. Não tô sendo xerife. Não tô sendo murder. Mas tudo bem, galerinha. Eu tenho fé que eu serei alguma coisa ainda nesse vídeo, tá? Ai, meu Deus. O menino aqui. O menino lacradou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda... Nossa, eu tive que... Nossa, mano. Eu gritei ainda. Os vizinhos vão me matar, gente. Calma, eu vou pegar... Ai, se ele tiver ghost. Ai, não gostei. Não gostei dessa possibilidade. Eu tô apavorada. Não gostei. Ah, não. Ele tá ali. Beleza. Então eu vou ficar aqui na sala, gente. Nossa, eu vou pegar essas bolinhas aqui, gente. Nossa, delícia. Ai, meu Deus. O menino tá me seguindo. Tá seguindo o pessoal aqui, né? Atrás de mim. Nas costinhas, gente. O menino vai nas costinhas. Olha aí, guia só. Calma. Ele tá... Ele tá por aqui? Ele passou por aqui, gente? Eu não sei. Ai, gente. Tô com medo. Realmente tô com medo. Eu vou sair por aqui. Ai! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Morri. Gente, eu tenho que pensar em mais rimas, gente. Eu não sei. Eu tô sem criatividade. 12% de chance é murder. Let's go. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu quero fazer em relação a minha skin. Vamos pensar, gente. Galerinha. Olha a minha skin. Estou no... O meu traje está no hype. Gente, não dá, velho. Eu não tenho criatividade pra fazer esses raps. Mas, ó. Calma. Deixa eu pensar. Calma. Que uma hora vai chegar. Mas, ó. Vamos fazer um recorde. Vamos ver quantas rimas eu consigo fazer nas partidas, ó. Eu vou mandar outra. Calma. Eu estou sem criatividade. Então, não irei mandar nenhuma novidade. Essa foi terrível, tá? Eu já fui melhor. Não, gente. Mas, vocês também não... Tem que esperar nada vindo de mim. Porque eu sou horrível mandando rimas assim. Aí, ó. Gente, tentei rimar. Essa daqui ficou horrível mesmo, viu? Essa daqui eu superei a minha ruindade de fazer raps. Não, mas, gente. Eu estou mandando uns raps bonitos, viu? Umas rimas bonitas. Quem que é murder mesmo, gente? Eu nem sei. Eu nem lembro. Quem que é murder? Quem que é murder? Aquela menina? Aquela menina ali? O que você quer? Me lacra. Ai, meu Deus. Ela quer que eu pegue a gun e lacre ela? Ai, meu Deus. Peguei a gun. Bora lacrar a Nia. Ai. Ó, calma. Ó, vou fazer aqui, ó. Um, dois, três e... Uou. Calma. Ó, vou fazer bonito, ó. Ó, ó. Uou. Debbzão. Isso aí. Estava tentando fazer bonito, tá, gente? Não, mas é porque eu estava ali fazendo graça, né? Pra não querer também humilhar a menina, né? Mas aí depois eu falei, não, tudo bem, agora eu posso matar. Gente, eu gosto desse mapa, gosto, gosto. Mano, minha porcentagem tá crescendo, mas eu não tô sendo nada. Mas isso irá mudar, tá, gente? Eu vou pegar a gun e vai... Ó, 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 ó. Nossa, gente, eu morri aqui. Nossa, que mira bonita, viu, desse garoto. Cara, eu não tô mais aguentando 20% e eu não tô sendo nada, gente. Não tô sendo nada. Mas o que importa é que a gente se divirta, entendeu? E é isso que importa. É sobre ser positivo. Eita, a marda ali já mostrou quem ela realmente é. É a menina da skin bonita. Eu até elogiei a skin dela aqui no chat, porque que skin bonita, viu? Ai, meu Deus, ela tá vindo atrás da gente. Meu Deus, corre, galerinha. Corre, galerinha. Ai, meu Deus. Gente, alguém para essa menina, alguém mata... Eita, eita. Gente, eu tenho que mandar alguma rima de verdade. De verdade mesmo. Fique ligado pra não ser lacrado. Calma, tem que ser uma rima boa, né? Porque isso daqui é muito... Quando eu sou marda, não tem pra ninguém. É por isso eu sempre mando televisão Zay. Caraca. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, já dê seu like. Se inscreve no canal e torne-se membro. Um grande beijão e fui!